A Secretaria de Jurisprudência do STJ ouviu você e a pesquisa de jurisprudência está de cara nova. Para acessar a ferramenta online, entre no portal do STJ através do endereço stj.jus.br. No menu superior do site, clique em Jurisprudência e, em seguida, selecione a opção Jurisprudência do STJ. Na página principal, ao digitar uma palavra-chave, você é direcionado para a tela de resultados. Nesse vídeo, você conhece as opções de navegação nesse espaço. Aqui na caixa de pesquisa, você pode alterar a qualquer momento a sua busca. E mesmo rolando a página para ver os resultados, o critério continua disponível para edição. Nesse exemplo, procurando pelo termo dano moral, estão relacionados para a consulta 14 súmulas, mais de 27 mil acórdons e quase 434 mil decisões monocráticas. Além de visualizar o número de arquivos catalogados, clicando aqui, você confere se esse assunto pode ser encontrado em outros produtos do STJ. Os repetitivos, IACs e acórdons de afetação disponíveis também podem ser visualizados na lateral esquerda da tela. Logo abaixo desse campo, existe a opção de filtrar, de forma combinada, o critério digitado por órgão julgador e por ministro relator. Para pesquisar por ministros aposentados e ex-ministros, basta clicar aqui. Na página de resultados, ainda é possível escolher o formato de visualização, documento completo ou lista resumida, que agora contém o número maior de informações, facilitando a busca. Você também pode escolher a quantidade de documentos que quer visualizar por página, 10, 25 ou 50. Em cada documento associado ao tema pesquisado, existe um menu com 4 ícones. Para exibir o inteiro teor do acórdon em PDF, clique aqui. Já a consulta processual é realizada através desse botão. Nesse ícone, você acessa a emenda sem formatação, pronta para ser copiada e colada na sua peça. Para imprimir ou salvar documento no computador em formato PDF, é só selecionar essa outra opção. E você tem todas essas funcionalidades sem perder a sua janela de pesquisa. Em caso de dúvidas, voltando à página principal no campo Ajuda, você encontra dicas de pesquisa e vídeos sobre as ferramentas de navegação. Para mais detalhes, você também pode acessar o link Perguntas Frequentes. Antes de concluir sua pesquisa, lembre-se de assinar os nossos feeds, clicando em Notificações Automáticas. Com o seu e-mail cadastrado em nosso sistema, você recebe sempre, em primeira mão, as novas publicações do informativo de jurisprudência, da pesquisa pronta e da jurisprudência em teses. A página da pesquisa de jurisprudência pode ser acessada no portal do STJ de qualquer navegador. Ao usar o serviço, aproveite e avalie a sua experiência, respondendo a nossa pesquisa de satisfação. Assim, você contribui para a excelência da prestação jurisdicional realizada pelo Tribunal da Cidadania.